Vamos à dispersão, quem tá aí? Oi, Mônica, eu tô ao lado do Jardel Lemos, que é o coreógrafo da Comissão de Frente da União Parque de Pulisica e foi uma comissão muito bonita, né? Bem criativa. Como é que você criou? O que representa ela? Nossa Comissão de Frente representou o sol, fazia um diálogo ali com o Messal e Porta Bandeira, que era o mar. Infelizmente a nossa roupa não chegou completa, mas nós mostramos a dança, o brilho do sol, usamos os passos, usamos os adereços e mostramos o nosso trabalho, isso que importa. Tem a cara do Pedro Esculpe. Tem a cara do Pedro Esculpe, um grande homenageado que vem logo atrás. Você tem 10 anos de Frente da Escola de Samba e tal, como é que é essa experiência? Intendente Magalhães pra mim é raiz, né? É a gênese da Escola de Samba e eu amo fazer Intendente Magalhães e eu acho que é isso, é mostrar a nossa força enquanto artista aqui e um espaço que é de todos, que é pra todos. No ano passado você fez a Império Serrano, né? Esse ano eu fiz a Império da Tijuca. Ano passado a Sossego que se tornou Acadêmico de Niterói. Mas na Curicica eu já tô há 4 anos. Isso aí, parabéns, hein? Obrigado, bom carnaval, gente. Voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigado. Obrigado.